Olá, seja bem-vindo a STP TV. Hoje quero apresentar o projeto Arte Solidária STP, uma importante campanha a favor dos doentes de Santo Mensas de Junta Médica em Portugal. Já lhe conto mais coisas sobre este projeto depois da reportagem. O objetivo da campanha Arte Solidária STP é angariar apoio financeiro que reverterá como contributo para as despesas que a Embaixada tem suportado para com os doentes, elucidar a respeito da saúde-doença, especialmente sobre dois grandes flagelos transversais a toda a humanidade, sida e cancro, dar início ao que se espera vir a tornar-se numa rede de apoio replicável com novos intervenientes em busca de melhoria nas respostas à delicada situação dos doentes de Santo Mensas em Portugal. A campanha tem três iniciativas, evento artístico, exposição de moda e pintura, livre com fotografias do evento e textos de escritores Santo Mensas. Hoje vamos descobrir mais sobre este projeto. Olá aos três, sejam bem-vindos a STP TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para dar a conhecer este projeto tão importante para todos os Santo Mensas aqui em Portugal, mas também São Tomé e Príncipe. E começo com a Marta, que está aqui a representar a comissão organizadora deste evento e começo a perguntar como é que surgiu a ideia deste evento. Bem, eu faço parte da comissão que está a organizar este evento. Este evento faz parte de uma campanha que foi pensada e merece todo o nosso agradecimento e a nossa graciosidade pela Gorete Pina. Também já esteve aqui connosco, a nossa estilista escritora. Exatamente. Ela teve esta ideia porque, efetivamente, já ao longo de vários anos, tenho observado que os nossos doentes que vêm a Portugal de junta médica, efetivamente passam por diversas dificuldades, dado mesmo a incapacidade do nosso país e, portanto, da Embaixada, de conseguir colmatar todas as exigências e todas as necessidades que as pessoas, de facto, precisam. Agora, pelo que eu percebi, houve um clique que fez na nossa artista quando viu que o visto concedido para 15 dias já não ia ser cobrado e que, de facto, era uma receita que entrava na Embaixada e que, porventura, pudesse contribuir para que os nossos doentes tivessem alguma comunidade e fizesse faça as despesas da Embaixada. Pronto. E, então, daquilo que eu percebi, ela fez todo o projeto, fez a questão de convidar o Ismael Sequeira, que é outro artista, neste caso, artista plástico, e convidou também algumas associações que trabalham na comunidade de Santo Mense, quer a nível da saúde, quer a nível mesmo da parte social, da integração. E é mesmo na área das Embaixadas Associações, neste caso, que temos aqui o Mário, o nosso segundo convidado, muito bem-vindo também. Obrigado. Você é um reputente aqui no programa. Para mim é sempre um prazer estar aqui. A Marta estava, precisamente, a dizer que as associações também são parceiras deste projeto. Como é que surge o convite à BOEFIS para participar neste evento Arte Solidária STP? O convite foi feito, como a Marta estava a dizer, e bem, porque estamos a falar da parte da saúde e a BOEFIS. Nós trabalhamos já há vários anos na temática do VIH-SIDA, desde a parte da sensibilização, formação, entre outras coisas, entre outros aspectos. E depois, também, a BOEFIS tem um grande público, o que também vai ser importante para a divulgação do projeto, para sensibilizar mais pessoas para esta causa, que é uma causa muito boa. Acho que o projeto é um projeto muito bom, que toca numa parte bastante sensível. E penso que todos nós santomenses, não só santomenses que estão cá, como santomenses que estão em Santo Tomé, e, de um modo geral, que estão em qualquer parte, acho que devem ter atenção para este projeto, que nós, da BOEFIS, agradecemos o convite e vamos colaborar ao máximo possível, com todas as ferramentas e com toda a experiência que temos também. E num evento desta natureza, não poderia deixar de ter a colaboração da Embaixada, aqui representada pelo Dr. Hermannson Macquengo, muito bem-vindo também. Finalmente, consegui ter um representante da Embaixada aqui no meu programa, é sempre um prazer recebê-los aqui. E de que forma é que a Embaixada recebeu, então, este projeto e o convite a participar deste projeto? Nós é que agradecemos o privilégio de estar no vosso programa e gostaria, antes de mais, de cumprimentar os outros elementos que estão cá para falar do projeto. Como deve calcular, é com muito bom grado que recebemos, portanto, essa proposta deste projeto, porque vem de encontro a nossa preocupação que é cada vez melhor atender a nossa população, que são os pacientes de junta médica. Tem havido um esforço da nossa parte no sentido de melhorar a qualidade dos serviços que nós prestamos e, no princípio de gestão participativa que nós temos, pensamos que só o Estado não é capaz de encontrar todas as respostas às demandas que recebemos. Daí que a participação da sociedade civil seja fundamental para termos êxito. e esta é uma de muitas iniciativas e, mais uma vez, eu dou os parabéns aos organizadores por essa iniciativa. O Mário disse há pouco que esta é uma área bastante sensível e, ao longo de todos estes anos, desde que há esta colaboração entre Portugal e São Tomé em relação à junta médica, ou à recepção dos doentes aqui em Portugal, que este tem sido um problema acrescido não só para a Embaixada, portanto, que tem despesas e tem que suportar também os custos inerentes à vinda dos doentes, mas para a sociedade civil no geral. Neste caso, enquanto cidadãos, são temensas, com certeza já ouviram muitas histórias, sabemos todos nós das dificuldades que passam os nossos doentes. Como é que tem sido a sua perceção em relação aos doentes aqui em Portugal? Quais as maiores dificuldades que têm sentido os doentes que vêm junto à médica? Bem, eu creio que talvez própria Embaixada, não sei, mas eu creio que os doentes aqui em Portugal têm várias necessidades. Primeiro, nós temos um clima que não é propriamente o clima de São Tomé. Portanto, isto já mostra as necessidades de roupa, roupa de cama, pronto, todo tipo destes agasalhos. Depois, nós temos aqui, o país é muito maior, toda a deslocação é necessária ser feita através de transportes públicos, etc. Tem os medicamentos que efetivamente têm que comprar. Tem a alimentação que é necessária. Eu não tenho ciente até que ponto é que efetivamente o nosso país, nesse caso a Embaixada, consegue colmatar todas essas necessidades ao longo de toda a estadia de um doente cá. Aliás, nem sei se faz parte do acordo, quando um doente vem de junta médica para cá, ter estes tipos de apoio. portanto, acho, imagino, a dificuldade que é nós sairmos do nosso país, onde nós temos determinadas condições, onde o salário é completamente diferente do salário do outro país, deslocar-se até cá, não conhecer-se provavelmente muita gente, não é? Mesmo que se tenha algum familiar, não é fácil. Estar cá permanente por um tempo que não sabemos o quanto porque a pessoa está doente, indeterminada, depende dos tratamentos e estas coisas todas. Portanto, não é fácil. Imagino que existem muitas outras necessidades, até se calhar mais importantes daquelas que eu consegui enumerar, não é? E vamos aproveitar que está aqui o representante Embaixada precisamente para tentarmos conhecer um pouco estas questões que são importantes. Muito restrito para saber a Embaixada pelo facto de não conseguir chegar a cuidar de gente. No entanto, nós chegamos perto da Embaixada e a responsabilidade da Embaixada. É essa responsabilidade que nós queremos saber de facto qual é a responsabilidade da Embaixada com estes doentes que vêm de junta médica. A Embaixada aqui em Portugal representa o Estado e enquanto representante do Estado é nossa obrigação, é nosso dever proteger todos os cidadãos santomenses que se encontram no território português, particularmente os pacientes de junta médica. Como foi dito, de facto, há várias necessidades e como deve calcular, o setor social em qualquer parte do mundo é sempre um setor problemático porque os meios são escassos mas a demanda é muita. Todavia, deve-se dizer que o governo tem feito um esforço considerável para melhorar os cuidados que são dispensados a esses pacientes de junta médica e estamos nesse preciso momento agizar vários projetos para ir de encontro aquilo que são as necessidades. No entanto, eu devo salientar que uma das maiores dificuldades com que nos deparamos neste momento é alojamento. Por quê? As pessoas vêm para cá, nesse momento nós não temos um centro de acolhimento mas temos buscado proporcionar às pessoas tanto alguma possibilidade de alojamento recorrendo aos nossos parceiros as entidades portuguesas porém há alguns constrangimentos até por causa da questão do gênero temos verificado que mais facilmente as senhoras conseguem um alojamento do que os senhores. Ora, temos pacientes do gênero masculino e pacientes do gênero feminino e estamos a trabalhar eu até posso adiantar não é em confidência da minha parte uma das associações com quem nós trabalhamos que é a Prozo Adesco que tem um projeto bastante interessante para a criação de um pequeno centro para acolher portanto mais pacientes a senhora ministra da saúde esteve cá no ano passado e nos seus vários encontros com entidades e parceiros aqui em Portugal também há a possibilidade também de vermos aumentar a nossa capacidade de acolhimento todavia lá está este número de pessoas o número estanque e a previsão que nós fazemos muitas vezes é ultrapassada para apenas fazer um enquadramento nós de acordo com portanto a cooperação bilateral que temos com o Estado português anos permitido evacuar 200 pacientes anualmente mas temos estado sempre acima deste número tudo isso para além dos pacientes a tal questão dos familiares que vêm acompanhar os pacientes diz bem além dos pacientes portanto temos também os familiares que vêm acompanhados dos pacientes quando são menores ou que são pessoas de mobilidade reduzida há uma necessidade ou de doenças têm estado muito avançadas há uma necessidade da pessoa ter um parente até para a própria integração da pessoa e para facilitar o dia a dia da pessoa a título de exemplo posso adiantar que lá no fim dos 51 pessoas vieram como acompanhantes portanto logo aí há um acréscimo de responsabilidade por parte da embaixada que neste momento pode não ter capacidade para suprir e é neste campo que entram de facto as associações tem sido importante o papel das associações na ajuda a estes pacientes? Com certeza que sim as associações de um modo geral servem precisamente para fazer essa parte porque um órgão como o caso da embaixada trata das partes que o nosso colega já nos disse mas depois existe o dia a dia o acompanhamento aquela parte associativa e é nessa parte que entram as associações e eu penso que as ajudas das associações são importantes porque é um complemento e muitas vezes mais do que um complemento as associações fazem a parte da dinamização para sensibilizar outras pessoas para ajudarem não só pessoas como outras instituições outros parceiros ou seja as associações têm um papel muito importante nessa parte da mobilização na parte da divulgação na parte da dinamização mas ao mesmo tempo é um trabalho que deve ser feito sempre em equipa ou seja todos os órgãos todos os lados quer os quer as pessoas que estão no projeto a nível individual quer as instituições devem funcionar sempre em equipa deve ser sempre um trabalho de grupo pronto e é isso que a experiência da UFIS mostra pronto e por isso concluindo a resposta penso que o trabalho das associações é bastante importante mesmo é bastante é muito importante sobretudo elas acompanham o dia a dia das pessoas da comunidade não é? elas têm vários eventos comunitários por exemplo nós temos a Prosa Odeste que faz rastreios com uma unidade móvel faz entrega de géneros alimentícios serve refeições quentes portanto isto é um exemplo de uma associação que é a nossa parceira neste evento também que de facto consegue-se perceber que elas estão em contato direto e no dia a dia com as pessoas e conseguem perceber muitas vezes de certas necessidades e certas dificuldades que vão surgindo que depois podem fazer-se de mediadoras e trabalhar em equipa como como o representante do Brasil disse que de facto é muito importante e com o apoio da embaixada eu acho que torna tudo possível de ser se me permite gostaria de salientar mais uma vez este papel que as associações têm tido um papel cada vez mais atuante e tanto mais que o Ministério da Saúde quando também da última visita que a senhora Ministra da Saúde fez aqui a Portugal a última visita de trabalho teve a oportunidade de auscultar essas associações e portanto após esse processo de auscultação e também de avaliação dos projetos que têm desenvolvido essas associações receberam portanto uma credencial portanto do Estado que afiança da qualidade do trabalho que têm emprestado à comunidade porque essa é uma questão bastante importante também porque nós sabemos que surgem várias associações durante o ano há várias associações que surgem mas há poucas que se mantêm e é preciso do facto nós premiarmos digamos assim aquelas associações que de facto se mantêm e que têm trabalhado junto da população e neste caso dos nossos imigrantes porque de facto nós temos que ver que estas associações não têm fins lucrativos e trabalham com aquilo que têm que muitas vezes é pouco a nível de recursos económicos ou financeiros mas que têm conseguido fazer muito por estes por estes doentes mas isso é bom todos terem opinião isso é muito bom pegando nos bons exemplos que já foram ditos e também dando mais um exemplo por exemplo em relação aos testes do VIH em parceria mesmo com outras entidades e a própria Direção-Geral de Saúde de Portugal porque a UFIS aí está pela parte da credibilidade e as parcerias que têm e é uma associação que está inscrita também juridicamente aqui em Portugal então nós muitas vezes fazemos testes rastreios em relação ao VIH e recentemente também fizemos um rastreio em relação à parte da saúde no geral mesmo a nutrição porque pronto tudo é importante e voltamos àquela questão que de facto os acompanhantes que vêm acompanhar os doentes neste caso também podem adoecer e aí já não estarão sobre a alçada de embaixada e aí a importância destas associações e já voltamos à nossa conversa fica atento a mais uma reportagem com o Carimbe STP TV Os preparativos para a segunda edição do concurso STP Music Award já começaram este concurso que avisa valorizar a cultura nacional a premiar novos valores e homenagear os que deram o seu contributo para a promoção da música a São Tomense acontece em abril deste ano e serão atribuídos prémios em 12 categorias nesta edição a organização decidiu ainda fazer três distinções prémio a carreira prémio póstumo e prémio especial do júri para a melhor voz os STP Music Award procuram anualmente promover a notoriedade a nível nacional e internacional dos melhores instrumentistas produtores intérpretes e compositores de São Tomé e Príncipe na atualidade por isso neste ano as votações serão realizadas em São Tomé e Príncipe Angola Cabo Verde Moçambique e Portugal via internet e SMS Os STP Music Award têm a produção executiva da responsabilidade da Organizer Evento em parceria com o grupo Mener e são já uma das principais montras da cultura de São Tomé e Príncipe e será realizado no Palácio dos Congressos um dos locais mais emblemáticos da cidade de São Tomé E voltamos à conversa com os nossos convidados ainda há muito para dizer em relação não só à situação dos nossos doentes mas também em relação a este evento e propriamente dito sobre o evento o que é que podemos esperar deste evento no que é que consiste Portanto este evento é um evento artístico vai contar com a participação de vários artistas nós vamos ter uma parceria entre o artista vesplástico Ismael Sequeira e a Gorete Pina em que vão fazer um desfile em que vai haver uma pintura corporal e vai haver uma doação no fundo das manequins ao despir-se parcialmente despir-se parcialmente e algumas peças da Gorete Pina misturadas nesse espetáculo vamos ter também algumas declamações de poesia de alguns escritores vamos ter a atuação de dois cantores santomenses Tunecas Prazeres e Filipe Santos vamos ter as associações nela temos a Boefis temos a Liga Contra o Cancro temos a COSP a Prozaudesc temos a Menon e creio que não estou temos a Liga Humanitária também portanto são elas que vão efetivamente dar a informação do trabalho que têm feito ao longo deste tempo na comunidade santomense em relação aos doentes santomenses as necessidades as dificuldades os sucessos também vai haver aquela sensibilização para certas doenças como a SIDA o cancro portanto vai ser uma festa toda ela virada para a saúde para o bem-estar dos nossos doentes e do Junta Médica o objetivo será no fundo Angaria Fundos portanto o evento será dia 20 de fevereiro às 18 horas na Casa do Alentejo conta com a participação gratuita e o trabalho gratuita de todos não é um projeto que teve um orçamento e que teve de facto algum fundo para começar a trabalhar estamos a trabalhar de forma gratuita todos os envolvidos estão nesta perspetiva e tem apoio jurídico institucional teço desculpa da embaixada que para nós é muito importante e temos aberto muitas portas e temos que agradecer bastante a vontade e o apoio da embaixada neste evento agora qual é o papel da embaixada que papel terá a embaixada neste evento é de portanto orientar as associações no sentido de conhecer melhor quais é que são as reais necessidades dos nossos pacientes de junta médica e portanto ser um fazer um facilitador da comunicação junto aos parceiros institucionais e também na divulgação do evento porque lá está a iniciativa é das associações e dos artistas a embaixada ainda quis dar algum apoio material que fosse mas os artistas disseram que a filosofia portanto deste trabalho impede-os de receber qualquer apoio material que seja por parte da embaixada daí que nós elogiamos que é uma atitude muito finita sim é uma atitude muito nobre porque cada elemento cada associação dá aquilo que tem e é uma filosofia que deve ser encorajada e deve haver mais iniciativas desse tipo porque como nós já dissemos pese embora o esforço que é cada vez maior para dar um atendimento de qualidade às pessoas estamos ciente que só o Estado não conseguirá cobrir todas as necessidades tanto mais que as necessidades não são só necessidades materiais mas também passam por integração social e daí que mais uma vez agradecemos essa iniciativa da sociedade civil sim no fundo nós queremos também que as pessoas se sensibilizem com esta causa e contribuam de alguma forma para esta situação para este problema que é de todos nós portanto o facto de ser completamente gratuita quer dos patrocinadores que vamos conseguindo ter quer das pessoas que disponibilizam o seu tempo o seu trabalho isto tudo acaba por ser no fundo uma corrente muito positiva que eu acho que faz sentido ser desta forma e é importante neste momento fazer também um apelo e uma chamada de atenção para todos os que estão lá em casa e nos estão a ver principalmente para os são-temensas há a tendência e pondo um pouco o dedo na ferida de falarmos da desunião entre os são-temensas coisa que já começa a ser comatada já começamos a ver outra sociedade são-temensas e principalmente outra diáspora são-temensas mas a realidade é que este é um problema de todos nós em qualquer momento ou em algum momento qualquer um de nós pode necessitar de ajuda médica ou não só mesmo a nível social todos nós em algum momento poderemos precisar de ajuda uns dos outros e é este momento e são nestas iniciativas que cada um de nós cabe a cada um de nós não só às associações não só ao Estado mas a todos nós fazermos um pouco mais e todos nós podemos dar um pouco mais a Marta neste caso que é engenheira eletrónica e de telecomunicações tem a sua vida a sua carreira profissional e está aqui a dar a cara por este projeto e a dar do seu tempo que é das coisas mais preciosas que temos exatamente eu sempre me movi muito por causas por causas sociais e não só e acho que nós para além de sermos profissionais nós somos pessoas e se vivemos numa sociedade temos a obrigação de dar algum tipo de contributo é a primeira vez que eu estou na organização de um evento mas conto com pessoas muito generosas e pessoas que têm alguma experiência também nesse tipo de eventos e de iniciativas e sinto-me extremamente inspirada e muito no fundo muito orgulhosa de ser santo-mense e de saber que nós santo-mense estamos a dar passos mais solidários mais na onda na vertente da união porque efetivamente como diz é muito importante que as pessoas participem em tudo que diga respeito da nossa comunidade e esta causa a saúde como disse falha a todos as circunstâncias de vida de cada um muda muito e nós devemos ser generosos nessas horas e participar nas iniciativas das associações de artistas tudo que for possível conseguir aproveitar para contribuir acho que é muito importante e eu não podia ficar indiferente e também quis fazer parte deste projeto E o Mário que já tem esta experiência da associação há algum tempo tem sentido isso sendo a Boefiche uma associação também que foi criada em São Tomé-Príncipe tem sentido este aumento de união de sinergias entre os são-tomensas e as próprias associações? Sim, sim tem sentido isso e não só pronto para além das várias coisas que a Boefiche faz em vários sítios onde eu vou sinto um bocado mais de união mas penso que essa união ainda precisa de ser mais trabalhada mas por isso é que como a Marta disse bem esse trabalho deve ser continuado para além da Boefiche há outras associações que têm feito também um bom trabalho nesse sentido por isso é que projetos como este projeto são projetos que são sempre bem-vindos são projetos que contribuem para continuar a despertar essa parte da sensibilidade para são projetos que contribuem para desenvolver essa sensibilidade nos santomenses nessa parte de maneira a serem mais sensíveis para a parte da saúde em si e as diversas doenças e depois é a partir daí que vem essa vontade de estarmos mais unidos porque quando se um familiar está doente se algum amigo está doente e se nós pararmos e compreendermos que isso pode acontecer connosco ou pode acontecer com algum familiar algum amigo aí passamos a temos mais atenção começamos a pensar o que é que podemos fazer para ajudar como é que podemos ajudar e pela minha experiência ao longo de vários anos nessa parte solidária eu penso que quanto mais união houver melhor por isso faço um apelo a todos os santomenses que trabalhem na união e já diz a grande frase a união faz a força faz mesmo com este apelo terminamos a nossa conversa muito obrigada por terem vindo terem se juntado a nós para dar a conhecer este evento e fica aqui então a data e o local 20 de fevereiro e não se esqueçam de colaborar comprando os ingressos exatamente vai ser a forma de angariar o fundo portanto neste evento exatamente esta iniciativa vai decorrer no 20 de fevereiro na casa do Alentejo podem fazer a transferência do valor monetário para a conta da Menon e com o comprovativo serve como bilhete para poderem entrar no dia 20 na casa do Alentejo de qualquer forma no dia 20 também estará na casa do Alentejo a venda dos bilhetes para poderem assistirem ao evento existe outra iniciativa paralela que vai decorrer no mesmo dia e que vai prolongar durante duas semanas que é uma exposição das peças que forem desfiladas juntamente com o trabalho artístico do Ismael Sequeira estas peças vão estar à venda e também vão estar expostas obras do Ismael Sequeira que também vão estar à venda a venda das peças e a venda dos trabalhos artísticos do Ismael vão ter 50% da receita vai converter para poder então ser canalizada para as despesas dos doentes de junta médica muito obrigada aos três foi um prazer tê-los aqui connosco dia 20 lá estaremos muito obrigada e até uma próxima oportunidade até a próxima como já é habitual recomendo que fique atento à nossa agenda Benguela tem tal como outras províncias de Angola belíssimas praias com excelentes condições para relaxar tomar bons banhos ou para desportos náuticos experimente visitá-las visite também a exposição de pintura de Dino de Santiago no Nho Eugênio Livraria não perca não deixe também de visitar o Museu Etnográfico da Praia onde encontramos uma exposição de peças centenárias utensílios de moagem e se estaria transformação do leite cabaças panaria e muito muito mais estamos mesmo a terminar siga-nos no Facebook e também no Youtube fico à espera dos seus comentários já sabe meu nome é Biguil Tini Cosme e esta é STP TV a sua nova televisão e depois o Fico M нас e p o